Deixa acontecer, o que é que tem, né? Olha dentro dos meus olhos E me contem umas mentiras Só pra me agradar Vocês! Alô, meu brother! Enivão Moraes! Diz que quando acorda todo dia O seu primeiro pensamento Chico cobra da água Pente pra esse cara me sente A banda deixa baixinho Fortaleza canta O amor da sua vida era ele O amor da sua vida era ele Eu vou amar doendo Eu vou amar doendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Diz! É muito amém É a minha parte O meu irmão vai fazer A minha parte é a minha parte Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito Deixa baixinho pra galera E mexe pra mim É o que eu gosto Só que eu faço Eu vou amar doendo Mas eu tenho a mão Eu vou amar doendo E é desse jeito Que eu te provoco Só quem tá feliz Joga a mãozinha pra ficar lindo